E, finalmente, nós vamos agora para o nosso ponto final que vai entrar aqui lidando com as substâncias. Última das armadilhas. Última das nossas armadilhas para o sono e para a vida do bipolar, álcool. O álcool tem uma grande armadilha nele, que é o quê? Ele induz ao sono. Ele realmente induz ao sono. Muita gente bebe para dormir. Por quê? Porque ela aumenta no cérebro uma substância, é um neurotransmissor, tá? Chamado de GABA. O que é GABA? Ele vai inibindo, dando soninho no seu cérebro, certo? Então, ele realmente induz o sono. Muita gente começa a fazer o uso do álcool por conta disso. Mas o álcool superficializa o sono. Piora a qualidade. Então, aí... Aí é que está a grande armadilha do álcool. Toda vez que você beber, ele vai superficializar o seu sono. Ao superficializar o seu sono, piora a qualidade. Então, você até dorme, induz o sono mais rápido. Mas sua qualidade de sono fica tão ruim que no outro dia você vai ter alteração de humor. Além de outras alterações de humor que o álcool dá. Eu estou falando do álcool no contexto do sono, que é o que a gente está focando nesse momento. Mas existem várias questões que o álcool faz no bipolar. Várias questões que ele faz no bipolar e atrapalha muito. Então, pelo menos... Pelo menos faça isso aqui, ó. Se você zerar o álcool, você vai estar fazendo um grande, grande bem enorme. Para melhorar os sintomas da bipolaridade. Enorme. Vai ser uma das melhores coisas que você está fazendo por si mesmo e se dando de presente e se dando presente em sua família. Se você não consegue reduzir o álcool nesse momento, faz pelo menos isso aqui. Bebe no máximo quatro horas antes do seu horário de dormir. Por quê? Porque o álcool demora umas quatro horas para metabolizar no corpo. Então, quanto mais tarde você bebe, mais o seu sono vai ser prejudicado no outro dia. Então, parar de beber é a meta. Não dá para parar de beber agora? Não quer parar de beber agora? Tudo bem. Faça pelo menos isso. Afaste o álcool pelo menos quatro horas do seu horário de dormir. Mas é justamente o contrário que as pessoas fazem. As pessoas, em geral, bebem para dormir ou bebem em cima da hora de dormir. Com isso, superficializando o seu sono. Tá bom? Então, pelo menos... Objetivo. Parar. Essa é a meta principal de todo bipolar. Ah, Renata, eu não quero parar, eu não dou conta nesse momento. Tudo bem. Quatro horas antes de horário de dormir. Dormir. Para evitar, se você não quer parar, pelo menos, ou no máximo, quatro horas antes de dormir. Porque aí, pelo menos, evita que ele superficialize o seu sono e piore muito mais. Tá bom? Pelo menos isso. A gente pode combinar? Vamos lá. Ó. Tem uma pergunta aqui que eu deixei passar. A Yusa está falando aqui, ó. A Fabiana está falando que demorou demais para conseguir zerar o álcool, né? E atualmente, qualquer quantidade de álcool não deprim por dias. É interessante isso que você está falando, Fabiana. Na verdade, o álcool, a maioria das pessoas vai ter depressão ou alteração de humor quando bebe o álcool. Um ou dois dias depois. Bipolar ou não, todo jeito vai ter alteração. O que acontece quando você para de beber, é que você fica mais consciente dessa alteração. É que as pessoas bebem tanto, toda semana, com uma certa irregularidade, que elas não estão percebendo que elas estão mal por conta do álcool. Aí, quando você para, isso fica muito claro, assim. Fica muito óbvio que o álcool está te alterando. Mas ele sempre te alterou. Não é de agora. Ele sempre alterou. É que antes não era claro dessa maneira, né? Por exemplo, olha só. A gente tem aqui várias pessoas, né? Vamos ver. Levanta a mão do Google Meet quem nunca bebeu. Nunca bebeu álcool nenhum. Olha só. Tem uns gato pingado, né? Tem a Mariana do Vale, a Ângela, a Stephanie e a Priscila. Então, dá para contar nos dedos de uma mão, né? Quem nunca bebeu. Mas isso é estranho, né? Porque 50% dos brasileiros não bebem. Mas como assim? Aqui, na nossa imersão, está só quatro pessoas, menos de uma mão. Sendo que 50% dos brasileiros não bebem. Algo está acontecendo. O que será que está acontecendo? É o nosso grupo. Nosso grupo bebe mais. Tem vários motivos para isso, viu? Para beber mais, né? Tem vários motivos para isso, né? Alguns é por conta de sintomas, outros por conta da impulsividade, outros porque em médios bipolares estão mais abertos a experiências novas. Então, tem vários motivos, nem todos ruins, né? Ou podem ser mais sociáveis e a bebida está muito associada a essa sociabilidade e por aí vai. Agora, olha só uma pergunta mais interessante ainda, né? Que é diferente. Quem nos últimos 10 anos passou pelo menos 30 dias seguidos sem beber zero, 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 zero? Nada, nada, nada. Tem que ser 30 dias seguidos nos últimos 10 anos sem beber zero, zero, zero. Muito mais pessoas conseguiram 30 dias seguidos. Até mais do que eu imaginei, viu? Porque eu imaginei que ia ter menos pessoas que não iam ter bebido 30 dias seguidos. O que é algo que não é fácil, viu? Ficar 30 dias sem beber seguidos. Não são muitas pessoas no Brasil que ficam. Não são muitas pessoas. Então, o que a gente tira disso? O álcool é muito presente na vida. Muito presente na vida. E nem sempre de uma maneira de dependência. Tipo assim, a pessoa é viciada no álcool. Não, isso é relativamente raro. A pessoa realmente ter dependência ao álcool não é muito comum, não. É relativamente raro. O que na maior parte das vezes acontece é o quê? Uma pessoa está bebendo socialmente mesmo, pela pressão social, pelo incentivo social e porque é agradável beber. Se não fosse agradável beber, o ser humano não bebia desde sempre, né? Se não tivesse isso. Os macaquinhos na floresta pegam a frutinha. Vocês já viram os macaquinhos na África? Tem uma frutinha lá que é alcoólica, né? E os macaquinhos adoram. Eles sobram naquela árvore, ficam comendo as frutinhas, ficam bebendo, caindo, tonto para um lado, né? Depois dá uma olhada no vídeo no YouTube. É super engraçado. A Marula e a Marluce já falou frutinha. É a Marula o nome da frutinha. Então, o que a gente tem, na verdade, é o álcool que faz parte da vida. Como fazer? Então, na bipolaridade, algumas coisas são super importantes. Super importantes. Duas em especial. Se você tem isso daqui, e olha que eu estou sendo super, super bonzinho, de coração, muito aberto. Se você tem oscilação rápida, ou sintomas mistos, o que é oscilação rápida? Mais de quatro episódios de humor no último ano. Isso é oscilação rápida. Está bem lá em cima. Pronto. Então, se você tem oscilação rápida, que é mais de quatro episódios de humor no último ano, ou se você tem sintomas mistos. Quem não sabe o que é sintomas mistos, não deixa de ir lá e assistir todas as aulas de sintomas mistos, episódios mistos que tem lá no método do voo bipolar, no MVB. Muito importante. Se você tem essas duas coisas aqui, o álcool, até que se prove o contrário, é o álcool que está fazendo isso com você. Pegaram isso? Se você tem oscilação rápida ou sintomas mistos, até que se prove o contrário, é o álcool que está fazendo isso com você. E se não for o álcool, provavelmente é excesso de cafeína. Ah, Renato, mas é só quem está bebendo que tem oscilação rápida e sintomas mistos? Claro que não. Óbvio que não. Você pode ter oscilação rápida e sintomas mistos e nunca ter bebido na vida. Pode sim. Pode sim. Porém, quando estamos falando de oscilação rápida, mais de quatro episódios, ou sintomas mistos, aquela depressão agitada, aquela depressão inquieta, primeira coisa a ser pensada é retirar o álcool, porque ele pode estar causando isso. Isso é algo que passa muito despercebido. Sabe por quê? Olha a armadilha de novo, hein? Quantas armadilhas a gente está desatando hoje, né? Quantas armadilhas aí? Porque quando a pessoa está com sintoma misto, adivinha onde que ela vai buscar alívio? No álcool. Muito comum. Durante um episódio misto, a pessoa beber mais álcool para tentar aliviar aquela coisa ruim que ela está sentindo. Então, a primeira coisa a ser investigada, quando eu estou no episódio misto ou com oscilação rápida, é álcool e cafeína. Existem outras coisas? Existem. Antidepressivos e psicoestimulantes, que também são causas dessas duas coisas. Oscilação rápida e sintomas mistos. Aqui no chat tem várias pessoas falando que não bebe, tem oscilação rápida e sintoma misto. Então, vamos lá. Deixa eu repetir de novo. Você pode ter oscilação rápida e sintoma misto e nunca ter bebido na vida. Porque não é só álcool e não é só cafeína que causa oscilação rápida e sintoma misto. A gente tem uma causa maior ainda. O uso de antidepressivos ou psicoestimulantes. Causa episódio de oscilação rápida e sintomas mistos. Outra causa, álcool. Outra causa, cafeína. Então, três causas. Ah, mas eu não tenho nada disso. Sim, existem pessoas que não têm nada disso e tem oscilação rápida e sintoma misto. Do mesmo jeito. E aí a gente precisa investigar outras causas. Qual outra causa? Problema tireoide. Então, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né? Então, vamos lá. Já que entramos aqui, vamos deixar isso anotado para quem tiver dúvida lá. Então, é uma forma da gente ir descartando, né? Toda vez que a gente vê uma oscilação rápida e sintomas mistos, eu tenho que descartar possíveis causas. E às vezes eu acho no meio desse caminho. Tchau.